Fala galera, frota na área. Você percebe que a semana é uma semana atípica, quando a manutenção acontece na quinta-feira, então já fica tudo bagunçado. O vídeo só tá indo ao a hoje, pelo fato de que os caras da Level Up tão com a vida ganha, os caras da Wap Portal, os caras da Gravity, os senhores estão com a vida ganha, mas eu não tô, né? Eu tenho que ir pra academia todo dia treinar peito. Mas antes de eu continuar, não se esquece de me seguir nas redes sociais, procura lá no Instagram, arroba frotagameplays, pra você saber quando que eu vou dropar vídeo, quando que eu vou abrir live. É uma forma de você ter um contato um pouco mais próximo com o canal nesse momento fora de tela, e também saber o que eu tô aprontando por aqui. Agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bem, a atualização de hoje é mais um hangover desse evento de aniversário, não tem muita coisa nova, é basicamente a continuação dos eventos. Mas tem algumas coisinhas aqui pra gente dar uma olhada. Então chegaram os anéis de classe, Cavaleiro Rúnico, Renegado, Sicário, do Clérigo, que é pro AB, e do Bioquímico. Cara, por que colocaram Clérigo? Colocaram um nome genérico, mas enfim. Como vocês podem ver aqui, todos os anéis vão te dar 3% de pós-conjuração, dano físico e mágico 6%, e ele vai fazer um combo com as armas primordiais de cada classe. Então você dá uma olhadinha aqui em cada combo, vai que algum deles vale a pena, eu particularmente duvido muito, mas vai que, né? Vai que alguma coisa aqui se salve. Aí a gente tem aqui também, visual novo, orelhas de urso ornamentadas, achei bem meh, capuz do bandido, máscara do gato, máscara do gato tá malvada. Dragonete verde, Doran curioso, gorro da fada da venda, meu Deus, mano, 12 páginas de loja, que loucura. Gorro da fada do cosmos, gorro do bubu, por que que o bubu é uma vaca? O bubu não era uma mosca? Enfim, não sei. Ovo frito e a peruca da trança da baunilha. A partir daqui o resto é tudo visual antigo. Chapéu verso, fones de angeling, fones do deviling, combinador de mascote, combinador físico e mágico, lacinho sting, boina verde e amarela, círculo mágico, coelho chinês, gorro do sansã branco, fita da confeiteira mágica, espírito da manchi, chapéu floral do druida, headset de angeling, ramo primaveril, fragancia de rosas, cafra Sofia, cafra Sofia é bonitinha, particularmente gosto. Cafra Tatiana, cafra Débora, cafra Bianca, cookie bijus, cachorro do Rúfio, aí é foda. Mochila do aluno esperto, do aluno rebelde, Doran aventureiro, lacinho do fruto inguiang, lenço da paixão, maritaca faladeira, máscara do vilão, mitra dos ajudantes, óculos do motociclista, óculos raibã, esse aqui eu gosto particularmente, Juliette Quartz ou Rubi, também me amarro, lebre rubra, panda companheiro, projeção do infinito, tiara colorida, cósmica, visor retrofuturista, equipamentos antigos, bota do caçador, bota da caminhada, amnistia amplificada, grimório proibido, manto do herói, tiara dos corações alados, sete roubã, que até hoje eu nunca entendi qual que é a desses setes aí, sete roubã, sete cerulho, particularmente, enfim. Punhal matag, nimbus trovejante, tiara da cafra da gatinha, maçã mordida, anel do cardeal, livro da sabedoria, esse aqui é bom, pulseira do ferro trançada, micoste sagrado, os itens que vem padrão no evento de refino, todos os minérios e tal, os berça do ferreiro, e os equipamentos que você tem que refinar no mais 12 pra transformar também, e os equipamentos pra você transformar em mega também. Tem duas varas mortas aqui, você sabe que é a mesma coisa, né, tipo, colocar duas aqui meio que por erro, mas tanto faz, comprar a vara de cima ou a vara de baixo, você sempre vai acabar com uma vara morta nas mãos. Que merda! Ragner RK manda um salve para Ian, Gustavo, H. Júnior e Luiz Monte. Valeu, frota, um salve pro Ian, Gustavo, H. Júnior e Luiz Monte. É nóis, rapaziada, é sempre nóis. Beijo pra vocês. Eu particularmente achei essa loja bastante fraca, não sei se vale a pena, vamos dar uma olhada agora aqui no cupom pra ver se vale a pena, pra ver se tá melhor. Galo, sabe o que que vale a pena de verdade? Essa é a dica do nosso patrocinador. Tá procurando alguém para comprar e vender os seus itens e equipamentos? Quer trocar o seu ticket completo por outro de outra classe, mas não quer vender os itens avulsos? Não sabe com quem negociar e está buscando alguém confiável? Na Storm Store, você corta os seus itens e equipamentos, tanto para compra quanto para venda. Faz o seu orçamento com os melhores preços, com direito a cobrir outras ofertas e tudo mais. São milhares de referências e uma variedade inacreditável de itens, equipes, cartas e encantamentos. Storm Store, by Douglas Salgueiro. Agora também vendemos cacais e zenes em qualquer quantidade, também no Valhalla. Não deixe de nos procurar antes de fazer sua compra. Os meios de contato estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá, aqui no cupom você tem 3 itens que você pode pegar com 25% de chance. Ou uma luva sombria do mamute, mais uma malha sombria do mamute. Ou um escudo sombrio do mamute, junto com a greva sombria do mamute. Ou o colar sombrio do mamute, junto com o brinco sombrio do mamute. Então, dois pares de cada aí do set, a 25% de chance. A 20% de chance, um fascículo poderoso e um fascículo mágico. A 2% de chance, ou um colar sombrio destrutível, ou uma malha sombria destrutível. A 0,75% um combinador do mamute. E a 0,25% um óleo removedor especial. Bem, não preciso nem dizer que a galera, tipo, o pessoal tá aqui e tal, o pessoal gosta do óleo removedor, mas, é, né. Pode ver que o pessoal não tá nem metralhando o cupom, então não preciso nem te dizer se vale a pena ou não. Apesar de que o óleo removedor é legal, é, mas a 0,25% de chance, complicadíssimo. Não recomendo. Sabe o que que eu particularmente te recomendo? É que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, manda pros amigos. Cara, isso ajuda demais aqui no engajamento do canal, quando você deixa aquele comentáriozinho, curte o vídeo, manda pros amigos. E eu também tenho um convite mais do que especial pra te fazer. Se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho e quiser contribuir diretamente, então, clica aqui embaixo na opção Seja Membro ou Juntar-se. Você ganha acesso ao conteúdo exclusivo, conteúdo primeiro do que todo mundo. Você ganha acesso ao Discord do Clube de Membros e um monte de outros benefícios, sem falar que você tá fazendo o principal, que é ajudar esse canal a se manter da melhor forma possível. E por falar no Clube de Membros, eu não poderia deixar de agradecer a todo mundo que me apoia aqui no canal, que faz o que pode. Hoje, em especial, ao Buda, Felipe Fortuna, Cleide Soliveira, Fisanal, Patrick Albino, Romário Batista e ao Roberto de Andaya, por me apoiar em nível de apoio. Fala, galera, pessoal. Vou contar um segredo pra vocês, hein? Só pra essa galera que faz a boa, que faz a braba, eu tô combinando com a Warp Portal pra gente lançar em parceria um acessório sombrio do Frota, pra vocês receberem na casa de vocês e vocês usarem da melhor forma que vocês preferirem. Seu que é o senhor dos anais? Eu mesmo. E pra gente finalizar, vamos ver o que foi falado aqui nas notas da manutenção. Começou o cupom, vai ficar duas semanas, até o dia 30. Continua todos os eventos anteriores, encantamentos visuais, cachua, pacotes limitados, evento do refino, labirinto das valquírias, aniversário dos 20 anos, festival da pipoca e o log ganho. Terminou o ticket de promoção. Correções e alterações. Mega Totsuka. O erro onde o efeito da habilidade no refino mais 2 não era aplicado, foi corrigido. Agora é aplicado corretamente. Loja de hops, existem duas varas mortas na loja, é a mesma coisa, não faz diferença. Espada da honra e massa da honra, agora pode ser vendido no NPC comerciante. E basicamente é isto. Pessoal, manutenção um tanto rapidinha, só pra gente não perder essa semana de feriado e continuar aproveitando aí as regalias do mês de aniversário, então aproveitem. Já tem um vídeo no canal sobre o evento do aniversário em si, do refinamento, então recomendo que vocês assistam. Ele tá exclusivo pro clube de membros, então recomendo que vocês assistam. No mais, galera, mais uma semaninha aí pra gente aproveitar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.